Olá, internautas AS News. Hoje nós vamos debater a extensão da pandemia que continua aqui em Sorocaba, vagas de UTIs praticamente inexistentes, filas de espera de pacientes. E esse é um reflexo do que está acontecendo em todo o Brasil. Mas também o que vem se discutindo nas últimas duas semanas, principalmente, é a chamada cultura do negacionismo, que está levando muitas pessoas ainda a não obedecerem as regras de proteção individual, o uso de máscaras, principalmente. Até porque médicos cada vez mais estão dando declarações na imprensa que essas pessoas, quando chegam em uma vaga de UTI com sintomas graves, continuam negando, até se recusando ao tratamento. Enfim, a pergunta é por que o negacionismo acaba sendo tão forte para a proliferação do vínculo do coronavírus. Para isso, nós vamos conversar com a psicóloga Valéria Cristina Antunes, ela que é doutora em Ciência Aplicada à Saúde pela Unifesp e também professora do curso de Psicologia da Unip aqui na cidade. Bom dia, professora. Muito obrigado por ter nos atendido. Como a gente já colocou nessa abertura, a pergunta que eu lhe faço é o negacionismo continua sendo perigoso nesse momento? Bom dia, Reinaldo. Obrigada por ter nos chamado para a gente conversar sobre esse assunto que é extremamente importante mesmo. Pois é, a questão desse comportamento negacionista traz impactos não só para o indivíduo, mas para o coletivo, onde ele mora, onde ele vive. E tanto que a gente tem observado isso nos indicadores. Existem indicadores de mortes, por exemplo, de vagas de UTI que sinalizam que a gente precisa repensar um pouquinho esse comportamento de negação nessa intensidade. Como a gente estava conversando um pouquinho, o comportamento de negação, essa atitude de negar, ele é um mecanismo de defesa muito necessário em muitos aspectos da vida da gente. Mas, em excesso, ele também pode trazer prejuízo. Então, por exemplo, toda situação que a gente entende que pode existir algum risco iminente ou que é muito difícil, que exige da gente algum enfrentamento e a gente precisa fazê-lo, é natural que a gente negue um pouco a intensidade das coisas até para poder enfrentar. Eu costumo brincar assim, a gente não acorda pensando que hoje faltam, sei lá, eu estou com 46, 47 anos, então faltam mais 40 anos de vida para eu viver, vou morrer. Então, a gente não tem essa... E não é nem saudável a gente ficar pensando que a gente está mais vivendo para morrer do que vivendo. Então, é natural que a gente negue alguns aspectos. Se você pega, por exemplo, um cirurgião, uma equipe de cirurgião no centro cirúrgico operando, eles não vão ficar lá, nossa, que pegado, estou retalhando você, que dor. Não, ele precisa criar um comportamento de negação para fazer um ato, um ato de cuidado, é um ato que transcende qualquer outra coisa. Então, dadas as devidas proporções, cotidianamente, a gente nega algumas coisas. Quando a gente está em uma situação de perda, de luto, a gente tem esse movimento, às vezes, de negar, de raiva, de barganha, faz parte da condição humana. Mas o negacionismo, que faz com que você não tenha nem autocuidado, é algo que realmente compromete muito a saúde pública. É uma questão realmente de saúde pública. E aí a gente precisa repensar. Como é que a gente lida com essa questão? Como é que a gente lida com essa população? A gente até estava conversando e eu consegui achar uma pesquisa. E é bom, porque os negacionistas tendem a dizer que as pesquisas são fake news. É um processo natural, porque entrar em contato é muito doloroso e requer uma mudança de concepção, de entrar em contato com a fragilidade, de entrar em contato com a própria condição humana de vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis, a verdade é essa. E esse vírus tem mostrado isso. Nós não somos os super-homens e as mulheres maravilhas que a contemporaneidade sempre pregou. A gente não é invencível, a gente é vencível. Então, a gente precisa repensar um pouco. E aí eu achei uma pesquisa de uma psiquiatra que está fazendo doutorado na Universidade de Brasília, no UMB, Jéssica Farias, que ela faz um estudo multicêntrico. O que é isso? Ela pesquisa em vários territórios, não só lá em Brasília, mas ela vai nas cinco regiões do Brasil, entrevista a 2058 pessoas, se não me engano, de 18 a 88 anos, para entender esses comportamentos de não isolamento em época de pandemia. Então, acho que é a primeira pesquisa que está acontecendo. E isso é muito legal, porque vai dando um panorama para que a gente não fique no achismo para entender algumas coisas. E aí ela faz alguns recortes desse discurso. Por que o velhinho quer ficar jogando, continuando indo na praça e não quer usar máscara? Por que o jovem está indo para a balada? Por que a pessoa da meia-idade continua achando que isso é uma gripezinha? E ela faz alguns recortes. Do ponto de vista emocional, esse comportamento de negação é o que prevalece. Que daí gera o termo negacionista, negacionismo. É uma atitude mesmo, psíquica, um mecanismo de defesa psíquico, que ajuda as pessoas a enfrentar a situação realmente não enxergando a intensidade. É mais ou menos igual aquele filme A Vida é Bela. Eu não sei se a gente pode correlacionar, mas é mais ou menos dadas as devidas proporções. Que o menino está na época do nazismo e ele cria toda uma história de esconde-esconde para proteger essa criança, partindo da ideia de que se ela não entrar em contato, ela consegue dar conta. Dadas as devidas proporções, é mais ou menos o que o nosso psiquismo faz. E aí, na pesquisa, ela vai correlacionando e mostrando que as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que precisam, às vezes, trabalhar, classe média baixa, mas eu acho que isso a gente tem que repensar um pouco mais esse dado, foi o que apareceu nessa pesquisa, não podemos dizer que é verdade absoluta, mas diz que as pessoas que têm um pensamento mais rígido, uma dificuldade de pensar no coletivo, de pensar que existe um contexto maior, que a minha atitude repercute no outro, são pessoas que têm uma tendência maior a negar. Então, são as pessoas que têm uma rigidez maior de pensamento, que não conseguem ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender as coisas de uma forma mais ampla. São as pessoas mais engessadas. Ela faz uma correlação com direita e esquerda, correlacionando as pessoas com pensamento que apoiam mais direita, tendem a ter mais negacionismo. isso acaba sendo um aspecto que a gente observa, e a pessoa que discorda acaba sendo considerada esquerda, a gente cria uma polarização muito grande, mas, na verdade, tem a ver com modos de produção. Quem tem um pensamento mais de direito acredita que pode ter o direito de controle, capital, etc. A pessoa que pensa mais esquerda é mais social e que entende da importância igualitária das relações. Então, a gente poderia até discutir isso, mas acho que não é o local. Então, de qualquer forma, ela traz isso numa crescente, num aspecto que é da população, e a gente sabe, com a pandemia isso se desvela mais fácil, as pessoas saem do armário, nesse enfrentamento. É uma forma de enfrentamento, é uma forma de ter coragem. A gente tem uma sociedade contemporânea que favorece que você tem que ser corajoso. Eu ouvi uma vez falando assim, não, agora, na época da pandemia, você tem que estudar, tem que fazer o quê, criando uma fantasia de onipotência, que não existe, a gente está de luto, né? Estamos de luto, porque nós estamos perdendo pessoas e estamos perdendo nosso direito de convivência social, nosso direito de estar, estamos perdendo emprego, estamos perdendo relações sociais e afetivas. Sim. Então, é um processo de luto. E algumas pessoas, dentro desse processo de luto, estão na fase da negação. Nada está acontecendo. Outras estão com muita raiva, outras estão barganhando, se Deus quiser, eu sei dessa, você é uma pessoa melhor. Outras estão mais tristes e outras estão aceitando mais. Isso é um contínuo. Oscila, né? Tem hora que a gente está negando mais, tem hora que a gente está aceitando mais, mas o importante é que a gente consiga investir na ideia de autocuidado. Só uma dúvida, Valéria. Esse autonegacionismo, ele pode se transformar numa depressão, sem a pessoa perceber, mas ela começa a se perceber que está... Enfim, as coisas estão ficando cada vez mais cinzas. E aí, quando ela vê... Sim. Sim. Tem uma outra característica importante que até comentei com você. A Organização Mundial da Saúde falou que nós somos um país ansiógeno, né? Em 2019, o Brasil foi conhecido o país com mais casos de ansiedade. Então, junta a ansiedade, né? Com a questão da pandemia, que está consistindo na incapacidade da gente não conseguir prever o futuro. Nós temos uma tendência de planejar o futuro. Nós não estamos conseguindo planejar o futuro. A gente nem sabe se vai ter emprego amanhã, né? Nós estamos neste momento muito grave, né? Economicamente, de gestão, de relações humanas, de vírus. Nós estamos numa situação que a gente não planeja. A dificuldade de se projetar para o futuro gera muito mais ansiedade. Então, nós vamos ter muita mais gente, muita gente com ansiedade. E que também vai gerar depressão. Nós vamos ter muitos casos de depressão. Já estamos tendo. Sofrimento mental, os transtornos mentais vão aparecer e muito. Já estão aparecendo. Então, o negar também é uma forma de conseguir lidar com essa ansiedade, com essa dificuldade de se projetar para o futuro. Só que, né? Para algum lugar vai. Se a gente não poder verbalizar, não tomar consciência e não se cuidar, para algum lugar vai. A gente sabe que o sofrimento mental vai acontecer. Já está acontecendo porque a gente está privado. Mas se a gente não conseguir ter uma forma de cuidado para buscar ter um certo bem-estar e cuidar da nossa questão psíquica e ficar só na negação, isso tem impacto tanto para o coletivo, que a gente está vendo, não aumentou do nada esse número de mortes por Covid, e também para a questão do próprio indivíduo, que vai adoecer, porque não dá conta, porque as coisas estão acontecendo. Eu nego, mas as coisas estão acontecendo. Isso vai ter um impacto no psiquismo. Claro que vai. Você cita a obra de José Saramago, o ensaio da cegueira, né? Sobre a cegueira. Sobre a cegueira. Essa é a nossa realidade hoje? É. É uma condição humana, né? O despertar, né? Para sair da cegueira, né? Se a gente pegar também a alegoria, o mito da caverna do Platão, né? Sair da caverna, tomada de consciência, entender essas questões mais macro, isso é um processo muito doloroso. Então, a tendência da condição humana é realmente criar, né? Postegar afeto, negar afeto, né? Na tentativa de digerir uma realidade que se apresenta muito árdua. É isso que acontece, né? Então, da noite para o dia, talvez as pessoas consigam perceber, né? Que elas vão precisar do outro, do coletivo. Então, ela vai ter que ter essa tomada de consciência que a atitude dela vai repercutir no ambiente assim e vice-versa, né? Que é uma das morais da história do ensaio da cegueira do Saramago, né? Então, acho que é importante a gente continuar investindo, continuar convidando essas pessoas da importância, não só do coletivo, mas do autocuidado, para diminuir isto, né? A gente sabe que a ansiedade também leva à impulsividade, e aí as pessoas acabam tendo comportamentos mais impulsivos, depois, às vezes, até elas repensam que elas exageraram, né? Que aí a gente pode, às vezes, confundir com negacionismo, mas não é, às vezes, é por conta da ansiedade que leva à impulsividade, né? Outra questão do brasileiro, a gente é um país latino-americano, a gente gosta de abraço, a gente gosta de estar reunido. E a pandemia interrompeu tudo isso. Castrou, nós estamos tudo castrado, né? Não existe castração maior do que essa, e isso também gera ansiedade, isso também gera sofrimento, né? Então, a gente tem um trabalho muito grande de cuidado nessa área de saúde mental, para que as pessoas consigam buscar o equilíbrio, sabe? Negar na dose certa, mas que não se coloque numa condição de se colocar em risco, nem a si e nem ao próximo, né? Até porque pode ser tarde demais quando a pessoa se vê num leito de UTI, por exemplo. Justamente. Aí, puxa, aí, ai, meu Deus, o que eu fiz? Nada. Aí não adianta. Eu acho que a gente peca muito. E aí, essas esferas governamentais, precisam fortalecer a importância do autocuidado, né? A gente vê um monte de situações, use máscara, higienes e as mãos, mas a gente precisa falar a mesma língua. Se você não faz essa uniformização do discurso, vai favorecer as atitudes de negação, de sair, de não se cuidar, de dizer que tudo está errado, de aumentar até as fake news para legitimar aquilo que eu preciso negar. Então, eu pego uma fake news e falo, está vendo? Olha, isso é bom. Está todo mundo errado. Porque eu preciso ficar o tempo inteiro afirmando para mim que eu estou certo, porque eu tenho que manter o meu pensamento de negação. Eu me apego às coisas erradas, aos fake news, né? E a gente percebe também que a própria imprensa que está divulgando começa a ser combatida pelos próprios negacionistas. Olha, a imprensa está colaborando para cada vez mais assustar as pessoas. É por isso que você não deve acreditar. É o inverso. A gente está numa inversão de valores e de palavras muito graves, Valéria. Sim, sim. E a gente sabe que as mídias é um ótimo lugar para a gente se empoderar, porque a gente não tem olho no olho, não tem nenhum tipo de retaliação, né? E eu vou mantendo essa minha atitude, esse meu comportamento de negação, porque entrar em contato é árduo. É muito árduo, né? Numa sociedade que se configura, né? Pela brevidade das coisas, que a gente tem que ser realmente mais superficial em tudo. Esses dias eu estava até brincando com a minha filha que nem música inteira essa geração escuta mais. A vida está tão fragmentada, tão curta, tão rápida... É perigosa. Que é perigoso, porque entrar em contato com a intensidade das coisas requer tempo, requer integração psíquica, requer ler todos os aspectos. Isso demanda tempo, isso demanda equilíbrio, isso demanda maturidade efetiva, que é a proposta totalmente oposta da contemporaneidade, né? Então, a gente tem essa questão ainda muito grave, que é para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Você pode observar isso, né? Ah, mas na França, não sei aonde, não sei aonde, não sei o quê, não funcionou. Não funcionou o isolamento, não funcionou etc, etc. Porque nós somos convidados o tempo inteiro a ser rápidos, breves, invisíveis, perfeitos, estéticos, e ficar em casa, entrar em contato com a condição humana, criar outros afetos que não esses afetos de impotência, se você não ser tão produtivo, máximo, etc, etc. Isso dói, isso requer maturidade. Então, é mais fácil ser impossível, mais fácil tomar um vinhozinho na casa do amigo, só um vinhozinho na casa do amigo. Não vai fazer mal. Não vai fazer mal, só estava eu e meu amigo. Mas esse amigo trabalha no hospital. Trouxe Covid para você que você levou para a sua casa. Então, é... E a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente faz isso mesmo. E é uma coisa que a gente não vê, não é concreto, não é palpável. E a gente tem essa pegada de que as coisas só existem quando elas são palpáveis, concretas, estéticas, perceptíveis. Ou seja, a invisibilidade do vírus existe com que as pessoas mudem a forma de enxergar a própria pandemia. De pensar. De pensar. De pensar. E aí, é um pensar que se estende, não é, Reinaldo? É profundo, não é? Provoca um conflito interno muito grande. Justamente. Que a vida não é dessa coisa, coisa breve. Que a nossa vida não é igual à internet, não tem a mesma velocidade. Nosso timing humano é outro. Nosso tempo humano é outro. Nosso tempo psíquico é outro. A gente não elabora um luto em uma semana. Às vezes eu vejo o paciente no meu consultório, nossa, mas eu já estou um mês triste, porque perdi, você sabia que luto demora até dois anos para você elaborar? Eu queria te perguntar, Valéria, como que você está sentindo as pessoas que estão lhe procurando para fazer terapia, que perderam um parente, um ente querido, um marido, um filho, uma mãe? E, ao mesmo tempo, como que fica também o emocional dos médicos e enfermeiros que merecem todos os nossos aplausos e reconhecimentos nesse momento, porque eles estão colocando em risco a própria vida para salvar a vida de outros e muitos daqueles que também não se protegiam. Verdade. O que eu tenho vivenciado das pessoas que estão procurando é a questão da dor da perda, de não poder velar o seu ente querido. E a gente tem visto, porque isso tem ressoado no nosso quintal. de não poder preparar o corpo, não poder escolher roupa, muitas vezes ser colocada numa vala que dá, sem poder ter cortejo, sem fazer o processo de despedida. Então, é tudo muito arrancado, tudo muito agressivo. Isso traz uma dor muito maior que a gente precisa trabalhar para elaborar o luto. e tem essa questão de achar que o luto uma semana está tudo bem e não está. É um processo. E aí a gente tem que trabalhar também todas essas questões da fantasia de culpa, de não ter percebido, de não ter cuidado. Sabe? Os e-si, os e-si. Então, a gente tem um peso a mais no processo de elaboração de luto, dessa raiva, desse questionamento, das questões externas que não favoreceram. Então, vai caindo a ficha de uma forma muito árdua e o processo de luto está muito mais árduo. Que é uma coisa muito rápida, muito abrupta, você não tem tempo para lidar e metabolizar isso. Às vezes eu perco dois, três membros da família. Nós estamos vivendo uma situação de guerra. onde morrem pessoas e pessoas, se a gente não tomar cuidado, viram meros corpos, meros números. Mas não podemos. E a gente tem que entender que são seres humanos que estão morrendo. Então, a gente tem visto esse sofrimento muito maior e tem dificuldade do processo de elaboração de luto, porque a gente tem que fazer todo esse recorte de entender. Outra coisa que a gente tem percebido com os profissionais de saúde é o esgotamento emocional. O que acontece? Pouca mão de obra, muita demanda. As pessoas têm que se afastar porque pegam com Covid. Na profissional de saúde, a gente não é super homem, super mulher, não é robô. Pega Covid, sim. Leva Covid para a sua casa, sim. Contamina seus familiares, sim. Eles estão indo para a guerra sem saber se eles vão voltar inteiros ou não. A sensação de falta de estrutura, de falta de amparo, porque é uma demanda muito grande que a gente não estava preparado para isso. Antes, é só hospital público. Não é só hospital público. Os hospitais particulares também, os profissionais de saúde, estão com essa sensação de abandono, de guerra, de ter que escolher quem entuba. Sabe, medicina de guerra? Eu tenho um senhor de 80 anos, eu tenho um cara de 40 anos que é pai. Quem eu escolho? Quem eu escolho? E tem que decidir. E o cara tem que decidir quem vai viver, quem ele vai... Aí é mais ou menos aquele pensamento, quem tem 80 anos já viveu... Já viveu. Eu vou priorizar o pai de família porque tem três filhos. Gente, eu sou um monstro. Eu ouvi uma vez de uma médica assim que ela não fez medicina para isso. Fiz medicina para salvar, não para escolher quem morre, quem vive. Gente, isso é terrível. Isso é desesperador. De quando vai entubar o paciente, o paciente fala não, não me entuba porque eu sei que eu não vou voltar. Isso também impacta no médico, né? Veja bem, embora a gente trabalhe em saúde, eu também trabalho na saúde e tenho alunos que fazem estágio na saúde e tudo, a gente mal discute a questão de morte e tanatologia na formação. Já começa aí, né? A morte já passa bem longe até da nossa formação. Acredite, né? A gente tem pouquíssimas aulas sobre tanatologia, sobre como que é lidar com a morte, como que a gente se prepara para lidar com a morte. a gente se forma com a ideia onipotente de salvar vidas em todas as áreas da saúde. E aí, agora, a gente está lidando muito mais com morte do que com vida. Não é muito humano isso. Nós não temos formação para isso, não é muito humano isso. E isso traz essa questão de viver constantemente com morte, 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 é muito deprimente. Isso traz também um esgotamento emocional muito grande. Então, longas jornadas de trabalho, durmo e pouco, trabalho repetitivo e árduo, monitoramento constante, porque são pessoas em situação de gravidade que você tem que ficar toda hora olhando saturação, olhando frequência cardíaca, olhando drogas, vasoativas, manter a pessoa entubada, mudar a posição, a cada duas horas vira de lado. Então, equipe de enfermagem fica muito desgastada. E elas não têm um espaço para falar sobre isso. E elas vão para casa. Vão para casa com o peso de que tiveram que ajudar, que tiveram que botar no saco preto e lacrar, dois, três, quatro, cinco copos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100. Pois é. A mulher estava chorando na porta e tem duas crianças pequenas. É a vida acontecendo e é inevitável a gente se colocar nesse lugar. Por mais que a gente negue e consiga fazer a tarefa, é muito árduo. Então, a gente tem que se atentar porque vai entrar em colapso, porque profissional de saúde não é Deus. Eles são de carne e osso. Eles vão começar adoecer e não vão conseguir trabalhar. Depois, vai todo mundo querer processar médico, enfermeiro por erro profissional. Por atitudes, justamente, né? A culpa do governo, do prefeito. É, né? E porque essas pessoas vão estar mais passíveis a erro. Atitudes milagrosas, miraculosas. Não estou dizendo que está certo alguns comportamentos não comprovados cientificamente, mas dá perfeitamente para entender algumas situações mégalos aí. Vai inventar uma medicação nova. A gente vai ver muito isso e a gente vai ver muito profissional adoecendo, porque não dá conta. Não dá conta, né? Então, a gente precisa de fato de políticas públicas que garantam que a população se conscientize de ficar em casa, né? De trabalhar com todo rigor e cuidado possível, de quando eu ir no supermercado eu não levar a família, né? Da gente não ter medo de botar limite quando a gente vê alguém fazendo algo que não seja legal, né? Olha, um colega, põe máscara. Ah, mas, colega, põe máscara. A gente tem muito medo de botar limite no outro. A gente tem uma sociedade de que, ai, a pessoa está fazendo algo errado. mais educada, agressiva, intolerante. Justamente, a gente tem que começar a ter esse empoderamento de dizer, colega, aqui o coletivo gosta muito de você usar máscara, né? Por favor, você está gripado? Por que é que você vê? A gente vê gente com covid indo para o supermercado fazer compra, né? Esse dia uma paciente falou assim, mas a Flora estava com covid, ela estava no supermercado. Eu falei, o que você fez? Chamei a segurança. E ela brigou comigo, falei, tá tudo bem, mas é bom para ela, ele vem para o coletivo. A gente precisa parar com essa inversão de valores, de que quem está certo em botar limite está errado, né? Não, está certo, olha, colega, ela está com covid, não pode entrar no supermercado, né? Está lá, semana passada, ela testou positivo, 15 dias em casa. Então, isso é certo. A gente tem que começar a zelar pelo nosso ambiente, pelo nosso lugar público, pela nossa convivência. Então, precisa trabalhar? Se cuida. Você que vai no supermercado, não coloque em risco quem trabalha, né? Se cuida, protege, não expõe. A gente precisa fortalecer isso, porque daqui a pouco não vai ter quem cuide, não porque não querem, porque a gente não é máquina, né? Simples assim, né? Para concluir, Valéria, como que fica, queria que, até que para finalizar essa entrevista, que orientação, que dica final você dá para as pessoas? E principalmente para o que um governante, vamos trabalhar em nível local que representa o macro também, né? O prefeito Rodrigo Manga aqui tem uma grande responsabilidade como todos os prefeitos do país, né? Ele é evangélico, as pessoas que se apegam a Deus nesse momento têm uma segurança maior para enfrentar um momento como esse. Mas o ser humano tem seus limites, né? Então, qual o desafio do prefeito Rodrigo Manga e de repente perceber que também ele tem um limite e ele pode vir a ser mais cobrado ainda e sentir-se impotente e não conseguir, porque ele está fazendo o máximo para justamente frear a pandemia. Mas existe um limite técnico, estrutural e o ser humano é uma caixa de surpresas, né? Sim, sim. Como que um prefeito deve se ver nesse momento e qual a sua orientação para o coletivo? Então, acho que isso é muito legal, né? Tudo tem, né? Os dois lados, né? Produção e a coprodução das coisas, né? É importante que... A gente tem que parar também de ficar culpabilizando quem está tentando fazer alguma coisa, né? Mas é claro que eu entendo que a gente tem que se nortear pela ciência, por aquilo que é preconizado para garantir que a gente passe por essa fase da melhor forma possível, né? Dizer que nós vamos acabar com o Covid e com o lockdown, com o tratamento precoce, não vai, né? A gente sabe cientificamente desde que o mundo é mundo que a descoberta da vacina salvou a humanidade em muitos aspectos, né? Desde a varíola, né? E depois vem as gripes e assim vai, né? Sarampo, quilufo, tetro, a vacina, né? Isso é científico, isso é histórico. Basta ler, basta estudar que a gente entende. Então, esse é um aspecto. Nós temos que investir na vacina. Ponto. Ah, mas a vacina vem com uma nanotecnologia que a nova era vai botar um chip na sua cabeça. Aí complica mais. Complica, né? Parou. poliomielite acabou, sarampo acabou, Varíola acabou por conta da vacina. Então, tanto é que a poliomielite voltou no Afeganistão por conta da negação de parar a vacina. Ou seja, a ciência ela é exata, né? Na questão... Justamente. Eu acho que isso é um avanço e que a gente não pode perder esse ganho da humanidade. Então, eu acredito que todos os governantes eles tenham que investir na vacina. Buscar conhecimentos científicos que valorizem a questão de melhorar as condições da pandemia. Nós não vamos acabar com a pandemia enquanto não vacinar e mesmo vacinando isso vai demorar. Isso é um dado da realidade, né? Agora, a gente não pode gastar energia em situações que elas serão muito placebo, né? Então, os gestores têm que tentar. Ah, tem um que xinga por que fizeram lockdown, outro xinga por que fechou o comércio, outro xinga... A gente não vai agradar gregos e troianos. A gente tem que partir de um princípio de cuidado coletivo, né? Então, quanto mais a gente preservar as pessoas fora de situação de acúmulo de pessoas e garantir necessidades básicas satisfeitas, né? Para que as pessoas não precisem sair e não passem fome. Porque é muito fácil falar quando a gente tem boa condição, né? Então, para o negócio funcionar, os governantes têm que garantir necessidades básicas não têm jeito. A questão social e econômica tem que caminhar junto com a questão sanitária. Não adianta fazer uma intervenção. Vai dar errado. Aliás, as ligações no CVV aqui em Surcaba já aumentaram. Claro. O Rotary Club Granja Olga recentemente fez uma campanha para ajudar o CVV. As pessoas estão chegando no limite, né, Valéria? Claro. Então, assim, imagina um pai de família sem emprego e que a ajuda do governo não dá para comprar um botijão de gás e uma cesta básica. Isso não existe. Isso é convidar as pessoas à morte, né? Desculpa, não dá. E o cara vai ter que sair mesmo para comprar alguma coisa, vai ter que sair para trabalhar, vai ter que sair para não ser máfio e pedir dinheiro, vai ter que sair para vender, né? Então, assim, tem que ter várias frentes de enfrentamento, né? Então, tem que fazer realmente vigilância, acompanhar a mobilidade do vírus, promover realmente as situações de isolamento, de ele, máscara, distanciamento, vacina, salário, comida para o povo, né? Tem que ter, tá? Porque aí, se a gente tiver várias frentes coordenadas, a gente tem mais chance de enfrentar. Se a gente pegar países como Finlândia, Japão, a gente sabe que as coisas funcionaram melhor porque as ações eram coordenadas entre esses setores, né? Para garantir para a pessoa a sensação de que ela está amparada. A sensação de que a gente vai ser amparado pode encorajar a gente a fazer a coisa certa. Na verdade, nós vamos lapidando, né? Para ficar só aqueles mais negacionistas mesmo, mas aí a população é menor. A gente vai lapidando. nenhuma atitude vai ser 100% eficaz, né? A gente saiba disso, é um processo. Tem que tentar, tem que tentar. É muita responsabilidade para os governantes, mas tem que tentar, né? Tem cuidado para não ceder alguns apelos, né? Que é lógico que vai ter e a gente tem que pensar em várias frentes de ação, de ações, assim. Eu acho que isso seria o ideal para a gente poder fazer. Uma ação isolada, só lockdown, não adianta. Só fechar, não adianta. Não tem como. A gente tem que fazer um conjunto da obra aí. Claro que, para a pessoa que está isolada, a gente tem algumas recomendações. A espiritualidade, seja ela qual for, é algo que realmente ajuda. Conseguir estabelecer vínculo social pelas mídias, que é o que a gente faz, né? Poder fazer alguma atividade física, tomar um solzinho, vitamina D, não se isolar, bom senso, né? Poder caminhar usando uma máscara, tomando meia hora de sol, é bom. A gente sabe que atividade física melhora o sistema imunológico, né? Então, fazer isso. Criar o hábito de acordar cedo não fica de pijama, né? Se prepara para o encontro, né? Acorda, escova o dente, toma um café da manhã, cria o hábito, cria o movimento para a gente não se entregar, né? Essa é a questão, não se entregar. Boa alimentação na medida do possível, né? Atividade física. Outra coisa que tem sido muito interessante que a gente observa é a questão de tentar fazer boas ações, né? O altruísmo, as pessoas que fazem mais altruísmo, seja pela boa conversa, conversar com as pessoas pelo WhatsApp, pelas mídias, enfim. Ou fazer grupos e ajudar os menos favorecidos ou se ajudar as pessoas conseguem enfrentar melhor porque libera, inclusive, endorfina, que é o hormônio do prazer, né? Então, essas são as recomendações, né? Tente fazer coisas boas, tente ter boas trocas sem precisar aglomerar, né? Tente acordar, criar uma rotina, fazer uma atividade física, tomar um solzinho, né? Isso são coisas que ajudam neste período. Mágica existe? Nenhuma. Vamos ficar angustiados? Pra caramba, né? Vamos ter momentos de angústia? Sim. Isso é um fato, tá? Mas é importante criar esse hábito pra minimizar um pouquinho. Tá aí. Você pode ter uma visão bastante aprofundada através dessas orientações valiosas da psicóloga Valéria Cristina Antunes, ela que é doutora em ciência aplicada à saúde pela Unifesp, professora do curso de psicologia da Unip, numa visão bastante abrangente, profunda, realista, com o objetivo justamente de orientar você, internauta, pra que enfrente essa pandemia com todo o sentimento de fé, renovação, perseverança, confiança, mas principalmente pensando em si próprio e no coletivo e procurar dentro do possível você que ainda nega essa realidade. O objetivo não é confrontá-lo, né? O objetivo da Valéria aqui é, através da psicologia, mostrar pra você o caminho correto de se enxergar essa realidade para não se ver depois dentro de um leito de UTI com o médico muitas vezes tendo daí que decidir se você vai viver ou não. Obrigado, Valéria. Imagina, obrigada a você. Até.